Nessa terça-feira, 16, Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã às 21h, horário de Brasília, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês onde assistir essa partida e todos os detalhes do jogo do Mengão, mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. O torcedor para assistir o confronto entre as duas equipes terá a opção de assistir a partida somente pelo Sport TV e Premiere. Além dessas duas opções, você pode assistir o jogo também ao vivo e de graça no Futmax. Fluminense e Flamengo duelam nesta terça-feira pela primeira vez pela competição nacional. O duelo é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil e o Flamengo certamente busca se envingar do vexame que culminou um vice-campeonato carioca no início do mês de abril. De lá para cá, no entanto, o Fluminense segue mostrando um futebol. O maior campeão do Rio de Janeiro substituiu o Vitor Pereira por Jorge Sampaoli, mas segue com a desconfiança de seu torcedor. Então, galera, esse é o vídeo hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui! Tchau, tchau!